The Noise foi lançado como personagem jogável em Pizza Tower, o que significa que está na hora de novamente jogar Pizza Tower. É a lei. Ok. Estou curioso, realmente curioso sobre o que a gente vai ter aqui. Eu deveria ter reduzido o som. Ah, peraí, peraí. Eu preciso reduzir o som em alguns decibéis. Ops. Isso aqui. É? Isso está melhor. Isso está melhor do que estava antes. A propósito, da hora que o jogo estava capturando mesmo, quando eu não estava com ele aberto. Enfim, tanto faz. Vamos testar. Ok. Essas são as provocações. Aqui, certamente. E segurando... Esta é a dança dele. Ok. Tudo bem. Sem dúvida alguma. Ah! Rolar na cabeça é mais impressionante. Sem dúvida alguma. Oh, meu Deus. As expressões dele são incríveis. Ok. Você definitivamente... Ah, o que é isso? Isso realmente não parece muito diferente do moveset do pepino. Você basicamente consegue fazer as mesmas coisas. E não estou vendo muita diferença aqui. Oh, uau. Ele é lançado para cima com muito mais violência. Espera um instante. Hum... Ok. Ele não escala paredes. Ele é lançado para cima. Isso é uma alteração significativa. Isso é uma alteração significativa, definitivamente. Ok. Pizza. O que você tem a dizer? Oh, ao invés de subir paredes, nóis vai quicar nelas com o seu skate. Aperte... Ok. Então é isso que você tem que fazer. Fascinante. Minha cadeira está descendo novamente. Eu preciso resolver esse problema. Eventualmente. Com certa urgência. Ah! Sem dúvida alguma. Tipo... Senão... O meu volume vai ficar inconsistente. Porque eu não vou estar na mesma elevação. Vou começar a cair. Ah, quer saber? Tanto faz. Segurando para baixo. Ok. Enquanto ele estiver no ar... Ah... Ok. Você vai passar por buraco. Ah... Se ele estiver na prancha... Ok. Simplesmente... Você é capaz de se tornar... Ultra destruidor. Ok. Isso aqui é algo que... Não é exatamente... A coisa mais fácil do mundo de se adaptar aqui. Ok. Super pulo. Ou a qualquer momento... Para cima e para... Espera aí. Hein? Para cima e pulo. Ok. Fascinante. Ok. Quicando na parede eu posso simplesmente... Ah... Manter pressionado. E funciona. Ok. Tudo bem. Oh! Ele tem... Sua própria música no final. Ok. Beleza. Portais de segunda volta foram todos liberados. Isso parece um tutorial que foi... Mais rápido do que o pepino. Me pergunto se vai ter muitas alterações de level design aqui. Ou não. Tema dele. Absolutamente não imaginei que era assim que isso iria funcionar. Mas... Tudo bem. Vamos ver. Vamos ver se eu sou capaz... De conseguir imediatamente conseguir um p-rank aqui. Porque isso seria realmente algo fantástico. Me pergunto se achievements contam separadamente ou não. Mas... Ok. Vamos. Vamos ver. E é. Isso aqui é... Simplesmente... A mesma coisa. Isso aqui parece perfeitamente normal. E é. Não sei se é tipo... O mesmo truque de subir ali. Oh! Uh! Ok. Ok. Ah... Você não consegue exatamente se manter ali. Oh! Isso aqui vai exigir... O que eu fiz? Eu não tenho a menor ideia do que eu acabei de fazer. Eu só sei que aquilo foi algo... Incrível o que eu fiz aqui. Adeus pra você. Eu preciso pegar este bônus. Isto é necessário. Ok. Eu consigo fazer isso de boa. Honestamente. O ideal... É... Não fazer o que eu acabei de fazer, mas... Tanto faz. O combo é preservado. Meu, a... O nós lida com verticalidade em alguns segmentos muito melhor do que o pepino. Mas... Ok. Tudo bem. Isso... Está funcionando perfeitamente bem, apesar de tudo. Olha, super pulo. Você pode fazer a qualquer momento. Lembre-se deste fato. Isso pode ser útil em alguns momentos. Tipo, eu realmente não sei... Não! 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 Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu basicamente estou reaprendendo como jogar Itza Tower. É definitivamente um negócio que vai exigir uma quantidade de sofrimento. Tipo, você pode saltar fora ali rapidamente enquanto você está fazendo isso. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não sei o que... Eu não consegui completamente entender como me recuperar ali, mas... Tudo bem. O importante é... Ok, beleza. Aquilo foi o suficiente para causar pânico. E você pode cancelar aquele giro a qualquer momento. Tipo, isso aqui é algo importantíssimo de se ter em mente para a nossa capacidade de seguir em frente. E você não é capaz de destruir materiais ali. Bom, para falar a verdade, eu acho que se eu simplesmente vou mais perto... Ah! Ah! Eu não sei. Aprendendo como lidar em tempo real aqui. Eu acho que... Uau! Apertar para cima acidentalmente e fazer um super pulo ali definitivamente é uma coisa que acontece. Ok. Se eu cair ali dessa maneira, eu permaneço em velocidade máxima. Ok? Yeah. Eu consigo o suficiente fazer isso. Aí depois eu solto e o nós faz um pulinho automático ali. Ok. Tudo bem. Eu mais ou menos compreendo. Meu, vivo... Ah! Tratando ele como se ele se mexesse da mesma maneira que o pepino. Isso é o verdadeiro pepino da situação. Conseguir lidar com isso. É, simplesmente solta e ele dá um mini saltinho que completamente, teoricamente, é capaz de me demolir. Eu não tenho certeza, mas acredito que eu vou ter uma certa... Oh! Yeah. O pequeno pulinho ali atrapalha bastante nessa situação. Ok. Adeus. Em frente a gente segue. Cancela isso. Yeah. Porque aquilo não faz você preservar a velocidade de uma maneira constante e consistente ali. Mas... Yeah. Eu tô animado pra ver como exatamente... Tipo, eu sei que algo interessante vai acontecer na luta contra ele. Tipo, vai ser simplesmente uma luta contra o pepino ou vai ter um fake noise que a gente teria que derrotar. Eu não sei, mas acredito que eu estou, aos poucos, aqui, sabendo como fazer isso. Ok. Repressão minha ou ele acelera mais rápido? Oh! Eu não coletei isso. Ok. Fascinante. Oh! Ou ele não acelera como eu imaginava? A propósito, eu descobri propriedade interessante de tudo que estava acontecendo ali. Uma propriedade interessante dos acontecimentos. Ok. Você tem que... Me desculpe. O quê? Aham! Ok! É aquilo que você tem que fazer ali. Eu estou incrivelmente... Oh, pera aí. Super pulo pode ser imediatamente convertido em ultra velocidade. Oh! Oh! Isso significa aceleração instantânea. E eu sei, isso aqui não... Não foi ideal, mas... E agora que eu descobri isso... Isso, de repente, se tornou algo... Se tornou uma ferramenta boa. Ok! Ok! Acredito que eu estou... Começando... A entender realmente... O poder... O poder... Que... Da nós... Tem aqui... Ok! Você segue... Oh! Você simplesmente ganha tanta... Velocidade instantaneamente ali... Absurdamente... Absurdo! Ok! Ok! Tudo bem, eu compreendo... Parece que ele realmente consegue pegar a velocidade com mais facilidade. Ok! Isso aqui continua sendo um problema. Mas se eu... Ok! Eu acho que... Ok! Se a gente faça isso... Isso funciona perfeitamente. Aqui eu posso simplesmente... Funciona da mesma maneira. Pimba! Oh! Então, quer saber? Fazer isso aqui é melhor! Ehehehe! Ok! Ok! Eu vou simplesmente... Fazer um Rank S normal... Aqui, tipo... Pelo menos a gente tem que ver... Ahn... Cada Rank... Que ele tem. Eu acho que pra falar a verdade... Podem ser simplesmente os desenhos que... A gente já deve ter visto... Em thumbnails... Ahn... Através dos mods que tinham... Ahn... Nós jogável, mas... Eu não sei. Eu não sei. Ok? Eu prefiro um S ou um P. Oh! Isso foi somente um Rank A. Ah! Quer saber? Tudo bem! A gente não vai ter... Rank A com frequência, mas... É! Sim! Eu só sei que, tipo... Se for a mesma... A animação D... Ahn... Vai ser absolutamente incrível. Ahn... Quer saber? Potencialmente eu... Acho que eu vou pegar isso... Ahn... De propósito... Em algum... Ahn... Honestamente... Uma maneira... Ahn... Boa de se descrever... A movimentação do nós... É tipo... Tony Hawk. Porque... Oh! Basicamente é! Basicamente é, de certa maneira. Ok. Aquilo foi um pouquinho estabanado, mas... Tudo bem. Vagamente Tony Hawk. É, ele sempre dá uma... Clicadinha ali, mas... Yeah. Tipo, yeah, claro, ele tá utilizando... Uma prancha de skate, sem dúvida alguma. Mas tipo, eu não... Imaginei que isso fosse... Sei lá... Me dá memórias de assistir pessoas fazendo coisas insanas... Em Tugfrow. Porque... É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ok. Isso foi uma tristeza. Mas tudo bem. Uma tristeza temporária... É só temporária. Ok. Ahn... Ainda não sei domar ele. E honestamente, olha pra cara dele. Os olhos vermelhos, etc. Ahn... Nós... Ele é meio que tipo... Inerentemente indomável. Quando você pensa... Realmente sobre isso, então... Yeah... Ahn... Ele será... Violeta... Ele vai mais longe quando ele é atingido. Ok. Então, ok. Um pouquinho de A.O. In the X. Ahn... Ok. Você tem que fazer isso. E honestamente, é realmente fluido. E bom, e etc. Mas... Ahn... Eu simplesmente sei... Que isso vai... Ahn... Dá super mal... No futuro. Tipo... Sabe? Non Forest. Eu simplesmente estou pensando em Non Forest. E todo mundo entende exatamente por que. Ok. Imediatamente pra baixo. Funciona perfeitamente. Bora lá. Bora lá. Se liga... No rank... Que será obtido. Vai ser... Um rank alto se tudo der certo. Forknights... Ahn... São... Um problema a propósito. Imediatamente. Super Pot. Subtlizmente. Elimina o problema. Antes que ele tenha uma chance real de existir. Ahn... Que legal ele... Com... Do... Chá... Etc. Ahn... Eu não tenho... Ahn... Possibilidade de realmente prestar... Atenção... Muito... Em coisas assim. Ok. Lembre-se. Você desacelera toda vez que você faz isso. Ok. Adeus pra você. E agora... Adeus pra você. E aí... Eu podia sempre fazer isso. O que eu tô fazendo? Entrando em pânico aqui. Mas tá tudo bem. De uma maneira ou de outra. E aí... Você só tem que tá com a próxima. Tipo... Ahn... 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 P... C... D... Ei... Hehehehe... FGH... Yes... Hehehehe... Ahn... Andando normalmente com ele. Simplesmente... A possibilidade... Dele conseguir... Estar perfeitamente calmo... Numa situação dessas... É algo incrível. Oh meu Deus. É impressão minha. Ou você vai mais rápido ainda? Quando você... Anda por uma... Quantidade... Alta de... É um termo na ideia. P... Está... Presente... Neste momento. Ok. Só questão... De chegar... No final. Ok. Ahn... Válido. Completamente válido. Combo... Não foi perdido. Ok. Hora de descer. Ahn... Super Tornhote aqui novamente. Infelizmente... Ahn... Não foi algo... Ahn... Realmente inteligente de se fazer. Mas está valendo de uma maneira ou de outra. Ok. Acredito que... Ok. Acredito que aquilo foi... Uma sequência... De... Catástrofe quase acontecendo. Mas simplesmente... Ahn... Só ficou... No quase. Então... Tudo bem no fim das contas. Isso aqui... É o que eu... Isso aqui... É o que eu chamo de... Um... Sucesso... Preparado... Para acontecer aqui. Ok. Bora lá. Nem verei Pizza Face... Se tudo é certo. Nem verei Pizza Face... Se tudo é certo. Ok. Definitivamente não foi... Como... Tão suave como um P-Rank aqui... O P-Rank seria mais... E agora nós temos... Um P-Rank... Novo... Para nos acropear... E a corda quebra. Ótimo. Simplesmente... Ótimo. Ok. Agora... Eu tenho... Uma noção melhor do que fazer... Ahn... Quer saber? Deixa eu ver aqui. Hum... Seus próprios... Achievements. Continuam sendo... Uma coisa aqui. Ok. Ok. Isso aqui... Isso aqui... Vai ser... Oh. Cada um desses vai ter seu próprio desenho, não é? Absolutamente incrível. Ahn... E é isso... Isso aqui vai ser... Mais um Let's Play... Inteiro... De Pizza Tower. Com Achievements... E tudo... Eu confirmo... Isto... Neste momento aqui. Ok. Beleza. Ei. Oh. Hum. Espera um instante. Ahn... E eu ter... Acabado com aqueles inimigos daquele jeito... Não foi brilhante, mas... Ahn... Ahn... Ok. Isso aqui simplesmente... Funciona da mesma maneira. Meu... Não é à toa que... Isso aqui demorou tanto tempo... Pra... Ser feito. Tipo... Olha a quantidade de sprites... Que foram feitas... Simplesmente... Para isso aqui é absurdo? É... Extremamente... Absurdo. Ok? Ahn... Funcionando bem. Perfeito. Incrível. Oh, peraí. Eu... Ahn... Meio que perdi um pouco a noção do que... Era pra eu fazer. E eu acho que eu... Completamente acabo de... Perder a minha possibilidade de permanecer... Uou! Deixa pra lá! Nós! Você! Me... Uh-oh. Uh-oh. Ele está fora de controle. Eu não imaginei que ele fosse ser mais rápido do que o Pepino. Eu não estava preparado para isso de maneira alguma, mas... Ok, tudo bem. De boa. Uh... Isso só significa que... Ei! Isso só significa que... Eu não sei o que isso significa verdadeiramente. Ok, eu tenho que acabar contigo. Então... Uh... Fazer isso. Huh. E assim que você... Completamente... Perde o seu combo. Então recupera ele. Uh... 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 Ideal, isso aqui não foi. Mas quem liga, eu não. Porque o combo... É preservado. E... Yeah! Você simplesmente sai quicando... Feito um disco... De rocking no gelo. Ou no ar. E etc. E isso... É simplesmente... Algo fantástico aqui. Uh... Completamente esquecendo... Uh... Eu acho que ele tem, tipo... Uma quantidade... Você realmente tem que ir... Ok. Acabo contigo. Aí pego isso. Ótimo, fantástico. Te deleto. Salta pra cá. Ok. Vou violentamente pra cá. Ele acelera. Absolutamente... Insano. Ok. Tudo bem. De boa. A chave foi adquirida. Oh yeah. Eu tava me perguntando... Onde exatamente eu encontrava o Jerome. Como eu me esqueci disso. Não sei. Mas o... Jerome... Se encontra aqui. Eu queria ter aparado aquele Fortnite... E tipo... Eu acho que eu tô acostumado demais... Com a hitbox do Pepino. Tipo... Yeah... Definitivamente acostumado demais... Com a hitbox do Pepino. Eu não posso... Realmente dizer isso... Como uma afirmação. Mas eu posso fingir. E quer saber? Fingimento... Plenamente... Aceitável... Ali. Vai ser... TÃO difícil... Quebrar... Os meus... Ah... Eu ia dizer maus hábitos, mas... Não. São simplesmente hábitos. Hábitos... Hábitos perfeitamente adequados. Se eu estivesse jogando com... Pepe... Com... Pepino... Espaguete. E... Isso provavelmente vai destruir a minha capacidade... De... Adequadamente... Ahn... Adequadamente... Jogar... Pizza Tower com pepino... Normalmente... No futuro... Realmente... Algo preocupante... Mas... Paciência... Tipo... É estranho... Jogar com nós é... Ao mesmo tempo... Mais difícil... E... Mais fácil... Do que jogar com pepino... Quando você realmente pensa sobre isso... Ahn... O que... Ahn... Sim... Definitivamente... Algo que está funcionando... Tipo... Ali... Ali a gente tinha margem de erro... Maior... O que é meio incrível... De se pensar... Mas... Yeah... Ok... Eu... Completamente... Me estabanem ali... Mas funciona... Ahn... Pegar a velocidade ali... Naquela circunstância... Não é ideal... Certamente... Pau... Pau... Ok... Tudo bem... Estou reaprendendo... Como... Aparar Fortnite aqui... E eu acredito que eu vou... Conseguir um achievement... Tipo... É... Aparar três Fortnite... Ou... O que... Eu não sei... Eu não tenho certeza... Mas... Ahn... Eu vagamente me lembro disso ser algo... Que eu deveria ter feito... Ok... Deveria ter feito... Algum atrelado a um achievement... Ou era simplesmente... Não ser atingido por um Fortnite... Honestamente... Eu não tenho a menor ideia... Ok... Agora... Ahn... Não era isso que eu queria que acontecesse... De maneira alguma... Porque... Eu... Já esqueci... Como... Eu aperto... Os botões aqui... Foi isso que aconteceu... O que eu estou fazendo... Eu estou hesitando... Indo devagar... Mesmo sabendo... O que eu devo fazer aqui... Isso aqui... Não é hora de hesitar... Isso aqui... É hora... De... Êxito! Hesitar... Pode ser utilizado... No contexto de êxito... Caso eu não tenho... A menor ideia... Ou simplesmente... Quase morrer... Ahn... Ok... Fazer isso... Isso... Ok... Não imediatamente faz os Fortnite entrarem em pânico... Mas... Tudo bem... Lembre-se... Você pode simplesmente... Se arremessar... Violentamente para cima... Numa circunstância dessas... Então... Yeah... Lembre-se... Deste fato... É um fato importante... Ok... Ahn... Vocês viram o que aconteceu ali? Aquilo foi uma... Combinação... De coisas... Extremamente agressiva... Que... Oh... Peraí... Aquilo é uma das criaturas... Que... Corpo perdido? Mas eu... Não tinha destruído... Completamente alguém... Ahn... Ahn... Eu discordo... Completamente... Daquilo... Ahn... Tão... Tão fácil assim... Meu... Super Taunt vai ser... Tão importante quanto... Nunca foi... Com o Pepino... Simplesmente aqui... Devido... A essa situação... Inteira... De tudo que está acontecendo... Mas... Tudo bem... Eu não... Eu não irei... Me satisfazer... Com o Rank S... Todo mundo sabe disso... Todo mundo sabe... Que Super Taunt... É Super Taunt... Tipo... Você pode... Eu estou simplesmente... Fazendo... Rotas... Que eu não preciso fazer... Com nós... É isso... É isso... Definitivamente... Olha... Uma coisa eu devo dizer... Realmente não... Imaginava... Que teríamos... Uma... Experiência... Pizza Tower... Tão cedo... Novamente... Tipo... Eu acho que faz... Exatamente o que? Um ano? Desde que... Pizza Tower lançou... Honestamente... Faz... Tremendo... Sentido... Lançar... Mais ou menos... Nessa época... Então... Yeah... Ah... Eu pensei que fosse ter um inimigo... Ali... Tipo... Onde eu perdi o combo... Normalmente não tem um Peperoni ali... Eu... Eu não me lembro... Eu não me lembro... É breve... Eu não me lembro se tem um Peperoni ou não... Mas tudo... Bem ali... Ah... Ter derrubado aquele inimigo... Provavelmente não foi o ideal... Mas tudo bem... Yeah... Você não fica imediatamente em velocidade máxima ali... Eu não... Eu vou ter que de alguma... De alguma maneira compreender... Como lidar... Com aquilo... Porque no momento... Eu não compreendo... E... Oh... Isso foi uma coisa terrível que acabou de acontecer... Não... É... Tchau, tchau. 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 apareceu, eu não sei você sabia que você... sim, sim é um pseudo-pulo duplo, é realmente incrível, ok ela permite que a gente vá em lugares, literalmente se transforma no foguete naquela situação enfim terminar John Gutter rapidamente, isso é algo que eu preciso fazer aqui então, isso é algo que eu vou tentar fazer, definitivamente neste momento ok, já foi um começo ruim, mas eu vou tentar de uma maneira ou de outra não é algo simples oh, ok estou começando a me lembrar aqui novamente de como ver como você vai rápido aqui, tipo você simplesmente se faz um hit no ar, yeah, ok, ok ok, tudo bem, eu eu compreendo as regras de velocidade e... ok, eu acho que acho que eu consigo pegar esse achievement com o mínimo de problema yeah, yeah, eu vou ter umas tropeçadas em bananas de vez em quando mas, tudo bem, o importante é conseguir tempo e mais nada ok, isso foi uma perda extraordinária de tempo que se acumulou, mas ok, o importante é a tentativa aqui neste momento tipo, a gente tem que completamente compreender o que fazer aqui, ok você consegue manter a velocidade depois da pequena picadinha isto é importante ok, consigo passar por ali de novo aí eu perco minha velocidade completamente, mas a tentativa ainda serve aqui ok eu vivo esquecendo que eu posso instantaneamente acelerar com isso aqui, mas tudo bem tudo bem acho que simplesmente o mérito de nós ser rápido é algo que vai dar um tremendo auxílio eu acho que você nem precisa pegar aquela escada agora que eu estou pensando tipo, você desce tão instantaneamente que chega a ser algo insano ok tudo bem peraí, o que? aquilo não foi o que eu imaginava que aconteceria ali eu não sei como conseguir velocidade ali, mas tudo bem o importante é chegar no fim e pimba isso não fez o meu achievement acontecer é faça melhor eu vou tentar dois minutos e vinte segundos eu tenho que cortar 20 segundos inteiro isso não sei como adequadamente executar mas ok vai que eu consigo ok se o teto estiver baixo você consegue adquirir velocidade mais rápida tipo olha aqui olha aqui eu perdendo valiosíssimos segundos e ali ali é um problema ali absolutamente é um problema mas aprendendo aprendendo ok a gente mantém velocidade e aí é velocidade mantida saltão ok saltou novamente lembre-se você pode instantaneamente acelerar isso é importante salta por cima porque eu estou completamente fracassando e saltar por cima das bananas agora coisa que quer saber não não vou desistir eu vou simplesmente fazer isso então isso e olha só pra isso olha só pra isso tão rápido que eu vi o McPig ali isso é um sucesso acontecendo só tenho que tipo não perder minha velocidade aqui salte por cima da banana salte por cima daqui e etc vamos ver se isso aqui funciona você demora um segundo para saltar então nobre tentativa não deu super certo consequentemente peraí eu posso ok se eu fizer isso ok não tenho que fazer mais ou menos isso ok tudo bem eu meteoricamente desço e isso é algo que eu poderia ter feito bem mais rápido mas tá funcionando tá indo ok ok mantendo velocidade velocidade mantida não sei como manter velocidade nessa circunstância mas tudo bem grande hit e o achievement ainda não foi obtido ok ok isso aqui foi quanto exatamente eu tenho que poupar sete segundos o segredo é a banana eu acredito completamente nisso eu acho que eu posso economizar segundos em outras situações mas tudo bem o importante o importante é conseguir nada mais importa ok olha pra isso simplesmente é aqui que você reinicia lembre-se de o que você tem que fazer aqui ok eu acho que dá pra você ser estratégico aqui quando você desfaz o tornado e não tão completamente como eu esperava mas tudo bem tipo aqui eu acho que aqui dá pra você acumular bastante velocidade mas eu ainda não entendi como preservar a velocidade ali porque você simplesmente está em modo meteoro ali e tipo manter modo meteoro ali é algo que eu não sei fazer ok vamos em frente não deixe a banana te embananar não fui embananado pela banana deu uma tropeçada mesmo assim mas o importante foi não se embananar ok calma você não precisa só isso já perdi tempo ali perdi tempo mas eu ainda estou com o tempo adequado ok aqui que a gente dá o saltinho não era ali que era pra eu ter dado o saltinho mas o importante é que funciona funciona tá funcionando saltinho ok sem banana oh oh sim meteoricamente chega até o fim ótimo ótimo super top pega velocidade pega velocidade ok isso não foi bom mas eu não perdi tantos segundos quanto parecia ok simplesmente saia violentamente tasmania ei eu consegui uma chifra não eu consegui roupas provavelmente consegui roupas por destruir inimigos com modo tas tornado isso poderia ser uma charada piada o que você chama um tas transtornado um tas tornado ah um saco que você não pode tipo é certo que parece que você pode em algumas ocasiões eu não tenho certeza sacanagem aquilo não funcionava contra o fortnite tempo foi perdido mas eu acredito que eu consigo recuperar devo realmente acreditar eu não sei eu não sei eu estou cogitando você pode se controlar no meio do ar fascinante o que houve ali eu saltei por cima oh as bananas estão bugando ok é isso aqui recém lançado faz sentido que esse tipo de coisa aconteça mas intrigante de um modo ou de outro ok eu deveria ter soltado aquilo mais cedo tipo eu só precisava ter soltado aquilo mais cedo ok pego pela banana nós conseguimos novas roupas mas não importa eu fui pego pela banana eu não posso ser pego por banana se eu quiser sucesso aqui ou peraí você pode saltar fora do tornado se você puder saltar fora do tornado isso transforma tudo aqui em algo bastante diferente mas eu provavelmente deveria tentar testar isso numa situação que não é sensível a tempo de uma maneira tão assim porque significa que tipo a quicadinha lenta não seria um problema grande mas e ah não definitivamente o bug estava acontecendo aqui ok uma bananada não é tragédia ok pra cima pimba velocidade bora lá ok ainda reverter cedo demais é o que ah obviamente e eu ah então os meus instintos não são bons mas cada segundo cada segundo perdido é uma tragédia potencial ok ali não dá tipo simplesmente por conta do teto talvez dê talvez dê se eu aperte o botão no momento correto mas não há nenhuma garantia disso ok ah não é não é como imaginava novamente difícil ah não sei como não cair exatamente ali tipo cair exatamente ali é algo que seria tremendo ok tamo indo tamo indo tamo tamo indo indo de uma maneira ok ah eu não sei como não isso não foi o suficiente hum é que foi isso tipo um segundo isso foi quatro uuuuh uuuuuh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.